O que é? Nós já vivem essa peraça, que é a raiz Quando o que me lobe, o que me faz feliz? A devoção, meu coração A devoção, a devoção, a devoção 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mestres do Samba, o ensinamento via digital, o tapete está estendido, a pista do sambódromo do AMB, renda a mancha verde. Mestres do Samba, o ensinamento via digital, o transporte está estendido, a pista do sambódromo do AMB, renda a mancha verde. Música Música Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai A força da fé, para despedirar O Jesus rindo, a força da alemã A força da fé, para despedirar A força da fé, para despedirar O Jesus rindo, a força da alemã A força da fé, para despedirar O que precisa reforçar o Oscar? A força da fé, para despedirar O Jesus rindo, o Senhor rindo A força da fé, para despedirar O Senhor rindo, brilhou seu destino Se lembrou todo por a era do céu A pausas da Mestre do Sama Docentes das donas de balas Me fez assim o orgulho do país Estrela, mãe, que me guia Toma da sabedoria Estou a tempo aprendendo o balanço Sabe de país Levado no peito Sobre a chaveira até morrer E aos meus companheiros do total Vem, mexe pra eternizar Vem, mexe pra eternizar Levado no peito Sobre a chaveira até morrer E aos meus companheiros do total